O DJ Patrick R é o DJ da cachorrada Ei Tchumalac, é favelão que fala né? Olha como ela vem pro baile, aqui no baile de rua Olha como ela vem pro baile, aqui no baile de rua Vem pro baile, sem calcinha, já tá quase sem minua Plox, blox, nar vagabunda, é só plox, blox, blox, nar vagabunda Plox, blox, blox, nar vagabunda, um piranha de rua Plox, blox, nar vagabunda, é só plox, blox, nar vagabunda Plox, blox, nar vagabunda, um piranha de rua Plox, blox, nar vagabunda, é só plox, blox, nar vagabunda Um piranha de rua, um piranha de rua Plox, blox, nar vagabunda, um piranha de rua O DJ do baile, não tá de brincadeira Depois do Mandela vai levar, 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 levar uma pateta Depois do Mandela vai levar, levar uma pateta O DJ Patrick R é o DJ da cachorrada Olha como ela vem pro baile, aqui no baile de rua Olha como ela vem pro baile, aqui no baile de rua Vem pro baile, sem calcinha, já tá quase sem minua Plox, blox, nar vagabunda, é só plox, blox, nar vagabunda Plox, blox, nar vagabunda, um piranha de rua Plox, blox, nar vagabunda, é só plox, blox, nar vagabunda Plox, blox, nar vagabunda, um piranha de rua Plox, blox, nar vagabunda, é só plox, blox, nar vagabunda É só plox, blox, nar vagabunda, um piranha de rua Plox, blox, nar vagabunda, um piranha de rua Plox, blox, nar vagabunda, um piranha de rua O Didi Patrick R é o Didi Patrick R É o Didi da Cachorrada É o Didi da Cachorrada É o Didi da Cachorrada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado